. 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 Beleza, vamo lá, vamo lá, bora ganhar a experiência. Telhado, todo mundo telhado, sai colo. Já tem um na cola de cada um. Nossa, aqui o cara comigo, ó. Tá na cola do Crapadillo aqui, ó. Ih, acertei. Dá cara, safado. O papai chegou. Eu não gosto de atirar nos outros. Pulou, pulou. Pulou, pulou, pulou. Eles estão todos aqui embaixo, então se ligue aí, hein. Lá no primeiro andar, é lá embaixo, no último lá. Não no subsolo, no primeiro ali mesmo. Mais um urso, mais um. Desce mais um. São dois, hein. Ah, tá aqui, já vi. Ele tá escondidinho ali, esperando botar a cara. Ó lá, corre, ó. Toma. Derrubei um. Derrubado. Um já derrubei. Derrubei um, derrubei um. Subindo telhado. Isso aí. Onde tá? O outro tá dando a volta. Eu subi telhado. O cara tá enchendo, Michael. Espera aí que eu não tenho arma. Caralho! Aqui, 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 de frente, de frente, de frente. Percebi. Ah, tirei o colete dele. Tá sem colete. Não foi nada. Levanta. Tem cara telhado, viu? Valeu. Valeu. Tem cara telhado, viu? Tem cara correndo. Volta pra luta. Vamos pegar arma pra subir. Rapaz, não consigo pegar. Vocês não deixaram eu pegar nem um... E aí? Vocês vai descer, vai descer. Um coletinho. Eu quero só uma arma, meu irmão. Ah, que cagaço. Eu achei que era outro jogador. Cadê o C? Troca comigo aqui um. Um. Um coletinho. Cadê o C? Um. Aqui, ó. Achei o... Aí, as 44. Peguei um aqui. Alvo da caçada definido. Pode matar. Ó, tem dinheiro pra comprar. Tem dinheiro pra comprar o loadout aqui, hein? Põe, mano. Põe, vamos. Deixa pra lá. Ó, tô aqui, ó. Vou largar aqui o dinheiro, ó. Vou largar aqui, ó. Larguei. Tá aqui, ó. Vai, eu vou lá comprar. Falta o do Fernandes. Vai em cima Fernandes, vai em cima, matou, corre, vai pegar o dinheiro, corre, vai pegar o dinheiro, que maravilha, tá no telhado, tá, tá, nossa senhora, não dá, não dá, não dá, tem dois ali, um já pulou já, finalizei um, finalizei, ah tá louco, os caras estavam muito mocados, ó, cai lá crocodilo, Vai vai, vou comprar o download rapidão aqui, vai, tá uma distraída aqui ó, nossa, aí, mata ele, ele tá voltando, tem alguém embaixo, ele 골�ado, ele vai voltar, é, aí quem é esse outro? Peraí, ó, eu vou pegar vocês do helicóptero, hein, peraí. Ah, me derrubou. Tá rilando. Ah, não acredito, velho. Ah, tu morreu. O jogo da caçada já era. Maravilha. Vante inimigo ativo. Ainda tem vítima na A.O. Eu vou no tudo ou nada. Azar. Homem. Inimigo em trânsito na A.O. Aí. O outro eu derrubei embaixo. Derrubei dois aqui. Peguei dois. Toma, toma, toma. Todo mundo. Vem, tá acabando. Avança pra área 1. Nossa. Pô, meu paraquedas saiu lá em security. Vamo, 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 vamo embora, vamo embora, vamo embora. Tá, tô contigo aí, ó, crocodilo. Já está chegando. Vou tentar pegar aqui. Pega lá em cima. Sobe escadinha aqui pelo lado de fora. Tá aí em cima aqui o armamento. Ah, dá pra mim. Ô, crocodilo, não, vamo se afastar muito do grupo ali, que senão não vai dar muito certo. É, pô. Nós estamos no mesmo lugar, pô. É, mas eles estão meio longe. É bom eles virem pra cá, que tá fechando já o gás. Alguém achou colete, hein? Eu tenho um 4 aqui, ó. Dropei 2, ó. Alguém mais quer colete? Não, eu tô de boa. Ai, tiro da rua. É daqui de cima. Tá em cima. Ai, merda. Quase, quase. Peguei detecção. Ah, não, pode subir. Peguei detecção, não funcionou. Aqui, ó. Pegou? Ah, lá, são 3, são 3. Vamos, 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 todo mundo. Aqui, ó. Só finalizar ali, ó. Peguei um. Também peguei um. Tô chegando neles. Tem em cima da prisão, cuidado. Esse aqui já era. Marca onde tá. Lá, ó. Volvimento. Ó, vamos pegar túnel, vamos. Nossa, salvou, salvou. Olha eu. Ei, joga dinheiro pra eu comprar avante. Joga dinheiro. Não, tô aqui, ó. Aqui, aqui. Não, aqui na loja, pô. Ah, mas pelo amor de Deus, né? Além do soltar, tem que levar aí. Oi. Eita. O revive tá gratuito, galera. Vou comprar outro vant. Vou comprar o... Não, vou comprar. Ó, tem vant aqui, ó. Alguém, pegue isso aí. Já pegaram os vant? Ah, eu comprei ataque aéreo. Vou jogar lá em cima da prisão. A gente tá bem longe de onde eles estão. A caixa, troca ali, ó. Marquei, ponto vermelho. Ah, tô vendo. Tá correndo aqui na frente. Ué, por que ficou pra trás? Ah, porque eu ia pegar um negócio gratuito lá. Marca a buga. Tá aqui dentro, tá aqui dentro, tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Tá aqui, ó. Bora, bora. Morreu? Não, não morreu. Tá bem vivo. Tá cego. O cara tá morto. Boa. Ó, a gente tem que acolher pro gás ainda. Vai se fuder aqui, ó. Não, pô. Nós tamo aqui no gás, ó. Tá de boa. Só subir logo, então. Aqui tá tranquilo. Então, mano, a gente tem que ir pra lá e aqui não tem saída, galera. Aí, ó. Se fuder aqui, ó. Corre, corre aí, corre aí que a gente sai. Ó, tem cara torcendo o gás. Foram vocês? O cara caiu aqui atrás, ó. Ó, tem aqui, ó. Derrubei. Ali já era. Em cima, Croco. Vai em cima. Três, Croco. As balas deles não acabam nunca. Querem ir? Eu tô sem máscara, ó. Tá meio que eu sem. Ah, eu acho que eu vou subir porque eu tô de máscara pra eu poder fazer a cena lá de cima. Pô, quer soltar o Vant? Não, já subi. Solta, pode soltar. É, solta o Vant do pavesso. Não, Vant não. Vant aliado no céu. Vai quente, ó. Batei os dois, batei os dois. Boa. Isso aí. Nunca duvidei. Sobe aqui, gente. Pelo amor de Deus. Tem tudo aqui, mano. Tem de máscara. Ih, não dá, não dá. Não dá, não dá. Tô sem máscara. Tô sem máscara. Não vai dar certo. Mas nem rapidinho, mano. É muito forte. Um pedacinho só. Aqui na casa. Aqui na casa tem um. Aqui na casa tem um só. Aí, me pegou. Tem máscara aqui. Aqui, aqui, gurizada. Aqui, gurizada. Vem pra cá, Tietê. Porra, velho. Pera aí, pera aí. Ah, o cara tava pegando as coisas aqui, ô. Ô, urso. Me esqueceu o foro. Encontra. Contato. Acertei ele. Pronto, urso. Matamos. Tô atirando em mim. Corre pra zona. Me compra ali na zona. Pera, só um minutinho. Cadê minha cobertura? Aí, aí, aí. Na frente. Vai, 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 vai. Corre pra aí. Ali embaixo. Nossa. Tem um tiro. O cara me machou, velho. Joguei vante. Ah, para. Tem cara aqui. Tem cara aqui, ó. Embaixo, macho. Cuidado. Tá embaixo de você. Eu tenho 30 tiros só. Tá embaixo. Tá bem no meio. Pega a bala aqui. Pega a bala aqui, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Não dá pra pegar, já era. Vamos subir, vamos subir, vamos subir pra gente pular. Ai, ai, ai. Os caras tão aqui, ó. Os caras tão em cima da gente. Eu tô de máscara, eu tô de máscara. Aqui, ó. Os dois, os dois, os dois. Só pra finalizar. Atrás, atrás, atrás. Calma, eu não consigo... Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Vai, vai, vai. Tem um em cima, só. O cara que me matou, tá fora de flecha. Feito! Passou o céu. Isso aí! A gente tinha selfie. Ah, fechou todas. E aí, ó. Eu... 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 Eu...